Fala galera do Mundo dos Carrinhos, olha só, só passando os carrões aqui do lado E é o seguinte, estamos no Forza Horizon 3 com a Lamborghini do Hulk Olha só essa Lamborghini, como ficou legal, fiz um vídeo também dela no Mundo Gameplay Se inscreva lá se você não é inscrito ainda, clica em gostei e se inscreva nesse canal também Olha só como ficou top, tunei ao máximo essa Lamborghini do Hulk E só vamos fazer uma corrida aqui, na corrida mais famosa do game Mas olha só como está bonita essa Lamborghini Olha só, ela é do tamanho mais ou menos da BMW X6 Só que ela é da marca Lamborghini, olha a traseira dela Muito, muito bonita Então é o seguinte, vamos lá, vamos ver como ela vai sair no meio de altos carros tops Essa Lamborghini que é uma SUV muito grande Vamos lá, campanha, beleza Colocar aqui, ó, configuração de corrida Vamos de tarde, beleza Só vamos criar projeto Categoria A, S2 Lamborghini Urus do Hulk, galera Vamos ver o que vai acontecer Porque eu tenho certeza que vai ter muito carro bom Muito carro bom Olha lá, já vi, ó, uma sexta elemento Um Porsche Spider Vai ser muito difícil de ganhar essa corrida Muito, muito difícil Mas, ó, imbatível Tá na categoria mais difícil do game E só vamos Vai ser difícil, mas não impossível Vou tentar fazer o meu melhor aqui, ó Ela um pouco por dentro, olha só O lipão aí na frente Com o Lamborghini sexto elemento Já vamos colocando por dentro Opa, sai pra lá Boa Ó, ela não tá desenvolvendo muito Você percebeu, né Os caras correm mais do que a gente na reta Só que, ó, aqui a gente vai Nossa, eles freiam demais aqui E, ó Perigoso até cair fora da pista Só que, ó Ó, ela faz curva, hein Tá Ó o lipão, ó O lipão tá ganhando Vou colocar ele de lado aqui, ó Boa Epa Tomei um X aqui do lipão Vamos que vamos, então Nossa, sai pra lá A galera vem batendo Quase me jogou pra fora Esses Lamborghinis coladas no chão É pra correr muito mais Que a nossa Lamborghini grande e alta, né Mas, ó Vai quase batim Quase saí da pista Vamos, Lamborghini Gigantesca Vamos Vamos lá Vamos ver se esse Desenho do Hulk aqui, ó Vai me ajudar em alguma coisa Vamos ver se ela vai ficar mais forte ou não Boa, primeiro lugar Tchau, tchau, lipão Vamos que vamos Vamos que vamos Ó E vai ser Top demais Essa corrida Ó E essas Lamborghinis aí, ó Ela dá pra frear muito mais dentro Do que a Lamborghini que eu tô, hein Por isso vai ser emocionante a corrida, ó Vamos ver quanto que ela chega por hora, hein Colocou oitava Nossa, ela tem oito marchas O que que é isso? Acho que nem precisava de oito, hein Quase trezentos quilômetros por hora Segunda posição Acompanhando o lipão aqui Friou, freou, freou, freou Nossa, como ela escorregou agora, hein Escorregou e perdeu muita velocidade O cara ainda me jogou pra fora Sai pra lá Sai pra lá Pô Boa Vou fechar todo mundo aqui, hein Vamos Dei o motor na hora certa aqui E os dois disparando lá na frente Vai ser difícil ganhar essa corrida Boa, o cara precisou frear Vamos que vamos Curvou na pra direita agora Corrida do Golias Nunca fiz a corrida do Golias com esse carro, hein É um desafio novo E voa Passarinho Nossa Parece que ela entrou dentro da pista, cara Tão pesada que ela é Vamos fechar a galera aqui, hein Vamos fechar a galera, ó Nossa, quanto caldo Tem até um Zenvo ali, eu acho Que a galera tá pedindo pra eu fazer Eu vou fazer em breve O Zenvo E espero também em breve que saia o Forza Horizon 4 Que com certeza eu vou trazer pra vocês Esse jogo Absurdo Que pra mim É o melhor jogo de corrida que tem, hein Porque ele é difícil Divertido E os gráficos são absurdos, né Voa Nossa, tem muito carro e tudo junto ali, hein Olha só Todos voaram juntos ali Meu, que disputa é essa ali atrás Provavelmente a gente vai disputar com eles, hein Tá muito, muito junto E os dois lá na frente dispararam um pouco, hein Vai ser difícil chegar nos dois Aqui não tem jeito Voa mesmo Boa Ó Galera, sofreia bastante ali pra não voar, hein Vamos Lamborghini Urus Vamos Boa Oitava marcha Pra mim, se tivesse seis marchas já ia ajudar, hein Oito demora muito pra ficar trocando de marcha Ó Não sei que carro que é esse Acabou de passar Tá forte demais Agora essa daqui Que é da atrás É o Lamborghini sexto elemento Vou tentar pegar essa daí, hein Não é Lamborghini esse da frente, hein Nossa, o cara capotou Boa Um cara capotou Só que a gente continua na terceira posição Nossa, o cara O Zenvo passou por fora O outro por dentro Nossa Quase caiu da pista o Zenvo Essa curva aqui é muito difícil Muito O computador faz muito mais rápido Não sei o porquê Agora desenvolve, vai Vou tentar fechar o cara daqui de trás Boa Boa Vamos Me... Tá difícil segurar a galera com esse carro Que não tem tanta potência, hein Boa, boa Ó O cara acho que caiu Esse cara caiu Tá bem devagar Quarto lugar Terceira posição de novo Os dois ali na frente Tem uma galera que tá saindo da pista, hein Boa Boa Acelera Filhão, acelera Nossa Juntamos Todos ali de volta de novo Todo mundo junto Pegar outro Buster aqui Boa Até empinou, hein 323 Oitava marcha 300 Ai Perdeu um pouco de velocidade agora, hein Agora vai ganhar de novo Freou, freou, freou Nossa O cara passou de boa Nossa Me jogou pra fora Quase da pista aqui Ó Sai pra lá Assista elemento Esses dois carros aqui Que não são Lamborghinis Tá muito difícil de acompanhar, hein Tá mais fácil acompanhar As Lamborghinis Do que esses dois carros aí Um é Zinvo E o outro eu não sei o que é Comentem aí se vocês souberem Opa 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 Nossa A cara ficou completamente Ficou completamente de lado, cara Vamos, vamos, vamos Nossa Aqui não tem jeito Aqui escorrega mesmo, cara Escorreguei até demais Segunda posição Eu achei que eu tava em terceiro Alguém caiu, hein Boa, boa Segunda posição Vamos buscar Vamos buscar Não sabia que eu tava em segundo Eu acho que ainda dá, hein Ainda dá Vamos pegar o Buster aqui Boa 320 km por hora O açorzinhozinho vai passar aqui, hein Nossa Que corrida é essa, cara É uma corrida mais legal que a outra Vamos voar, vamos voar, vamos voar Não pode cair fora, hein Não pode cair fora Boa Caímos certinho Nossa, o cara caiu completamente de lado Lá atrás Putz, cara O azul passou O azul passou Mas ainda dá Vamos buscar Vamos, vamos, vamos Cara Olha que gráfico que tem essa pista da Hot Wheels, cara É muito parecido com a realidade As pistinhas de Hot Wheels de carrinhos reais Boa Nossa, agora eu vou cair fora Nossa, consegui segurar pra não cair fora Boa, vamos voar aqui Fui pro lado direito Que é o mais difícil Vamos ver se a gente consegue buscar, hein Buscamos o primeiro Buscamos o primeiro Agora é no final Vamos ver se a gente pega Acho que é a última reta aqui, hein Última reta Última reta Acelera, filhão Vamos, vamos, vamos Meu, não vai dar pra pegar Não vai dar pra pegar Só que é o seguinte Segunda Posição Com a Lamborghini Que não é a mais forte do game Hahaha Eu curti demais Espero que vocês também Tenham curtido essa Lamborghini Monstra Muito top Beleza, então Clique em gostei Se inscreva no canal Tamo junto sempre Grande abraço pra vocês Valeu